O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, ficais certos, se o dono da casa soubesse a que hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperartes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrará agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com alegria beberês do manancial da salvação. Com alegria beberês do manancial da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querida igreja, amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos acompanhando nesses dias a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Paulo tem consciência que ele foi levantado por Deus para levar a salvação de Jesus aos aos pagãos, mas também aos judeus. Então ele tem essa clareza dentro dele. Que ele recebeu a revelação divina para ser portador desta salvação. Só que acredite, a salvação, ela é obra de Deus. Realizada gratuitamente. Está lá, ó. Gratuita. Quando ele morre na cruz, ele nos oferece salvação gratuitamente. Então qualquer pessoa pode recebê-la. Porque a origem dela, da salvação de Deus, gratuita, foi revelada na misericórdia divina. Deus se revelou, se deu por inteiro. E ali está a salvação de Jesus. Só que ela opera no padre de Milson. Ela opera em você, por meio da fé. Só que não é uma fé superficial. Aí eu tenho fé. Não. É a aceitação por parte do homem da salvação que lhe é oferecida em Jesus Cristo. Repito. Escuta, católicos. É a aceitação da minha parte e da sua parte. Dizendo assim, eu quero dizer à igreja católica, nós podemos recusar a salvação. Não querer a salvação. Eu posso dizer, você pode declarar também, eu não quero ser salvo. Aliás, e não existe inúmeras pessoas declarando que não quer salvação a partir da fé. Principalmente, a partir da fé católica. Olha o que estão fazendo com a igreja católica. Viram o que fizeram com as igrejas no Chile? Sim ou não? Os tempos são difíceis. Não nos assustemos. É só o começo. É uma salvação rejeitada. Porque eles veem que a igreja é o sinal visível. Até o prédio é o sinal visível. Aonde eu posso, aderindo à fé proposta por aquela igreja católica, ser salvo. E eu quero, publicamente, renunciá-la. E eu renuncio de que forma? Ofendendo. Colocando fogo. Debochando. Pichando. E assim vai. Porque são protestos. É uma demonstração da rebelião do coração do homem. Principalmente contra Deus. Que é visibilizado, talvez, no prédio. É como, por exemplo, as famílias ameaçadas. Tudo que fazem para destruir a tua casa. Para destruir teu casamento. Para destruir teus filhos. As ameaças. O tempo todo. Que vocês sofrem. Tentam dizer uma coisa em casa e fora de casa. Dizem 300 coisas contrárias ao que você disse. Eles dão muito mais ouvido ao que foi dito fora do que é dito dentro. Estou mentindo? Estou falando algo de errado? Papai e mamãe? Felizmente. É o conflito que vocês têm vivido. Padre, a minha filha era tão maravilhosa. Era tão católica. Participou de grupos de jovem. Hoje ela é anticristã, anticatólica. Escuta isso constantemente ali do confessionário. Constantemente as angústias, as dores. Porque a salvação está sendo rejeitada. Porém, Jesus hoje no evangelho diz. Ficais certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar. Não deixaria que arrombasse a casa. Vós também ficais preparados. Quem foi a missa ontem? O Senhor falava que os vossos rins estejam singidos. E as lâmpadas acesas. O que era singir o rim? Era uma imagem clara. Que Jesus queria passar para os seus ouvintes. Para indicar que alguém estava singindo os rins. Estava se preparando para trabalhar. Para fazer uma viagem. Para uma luta. Então, eles singiam. Porque eles usavam roupa como nós usamos. É como se eu estivesse só com a túnica. E eu quisesse fazer algum trabalho. Eu ia colocar um cinto aqui em cima. Ia puxá-la. Para singi-la. Para não facilitar. O Senhor está falando. Ficai com a cintura. Com os rins. Onde estão os nossos rins? Singidos. E as lâmpadas acesas. Porque Ele chama a nossa atenção para as lâmpadas acesas. A atitude própria. Do que vigia, espera a vinda de alguém. Lembra da parábola das dez virgens? As prudentes e as imprudentes. As prudentes tinham azeite e ainda tinham reserva. As imprudentes só tinham o azeite da lamparina. Quando o noivo chega. Que elas tomam consciência que o noivo está chegando. As que tinham azeite com reserva. Começam a seguir o noivo. E as que não tinham. Começam a pedir para as que tinham. E elas têm que dizer. Olha, o que nós temos só dá para nós. Então, as cinco prudentes entram. Porque estavam preparadas. E as cinco imprudentes. Ficam da porta para fora. As lâmpadas acesas. A atitude de quem vigia. Espera a vinda de alguém. Nós começamos cantando. Mas o Senhor virá. E Ele não? Tardará. E os tempos dizem que Ele não tardará. Filho, aconteça o que acontecer. Guarda isso no coração. Com a igreja católica. Lembre do que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão. Queria que você aplaudisse isso. As portas do inferno não prevalecerão. Aconteça o que acontecer. O inferno não vai conseguir vencê-la. Por quê? Porque Ele é o fundador. O fundador não é o fulano, o beltrano, o cicrano. É Ele. Ao longo da história da igreja. Ela já foi tentada. Tentaram implodir lá por dentro. Mas não conseguiram porque ela foi fundada por Ele. Então não se desesperem. O que nós precisamos neste tempo é ficar preparado. Jesus, os apóstolos, o tempo todo em suas pregações. Chama a nossa atenção para uma palavra chamada vigilância. Vigilância. E por quê? Vigilância. Vigilância. Porque Pedro vai dizer lá na carta. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sedis os sobres e vigiai. Eis que o vosso adversário, o diabo, como o leão que ruge, vos ronda procurando a quem deva orar. E ao mesmo tempo. Por quê? Porque por outro lado. Quem ama, nunca dorme. Mantém-se acordado o tempo todo. Na expectativa do Senhor que vem. Olha para o seu irmão aí do seu lado e diga para ele, quem ama nunca dorme. Porque até no sono, o coração está vigiando. Olha que interessante. Nós padres que rezamos a liturgia das horas, rezamos uma hora que se chama Completas. Que é a última da noite. Ela é bem curtinha. É um salmo. Uma leitura breve. Uma antífona. Um cântico evangélico. E a oração final. Essa é a nossa estrutura da liturgia das Completas. E a gente reza pedindo ao Senhor no finalzinho da noite. Para que se por acaso a gente vier a óbito. Que o nosso coração esteja nessa vigilância. Pronto. Pronto para ir com ele. Porque até durante o sono, o nosso coração não dorme. Ele vigia. Porque o Senhor vem. Como manter a vigilância, padre? No espírito de oração, filho. E na fortaleza da fé. É receitinha prática. Como manter essa vigilância? Rezando. Rezando. Como? Do seu jeito. Na questão nova, eu gosto dessa palavra. Dentro da nossa espiritualidade, que é bem diferente de tantas outras comunidades. De tantos outros movimentos. O padre definiu a espiritualidade da canção nova como a nossa oração. A oração no ritmo da vida. Para dizer, nós não precisamos sair do ritmo. Na nossa canção nova, né? Do ritmo para rezar. Mas no ritmo, rezamos. Eu quando precisei fazer academia lá em Campo dos Goitacazes. Até na academia, eu rezava. Na esteira lá, correndo e rezando. Eu consigo rezar o texto na mente. Então, eu ia... Correndo e... Contemplando os mistérios e rezando nos dedos. Para dizer, até numa esteira, se eu quiser, porque quem ama não dorme, vigia. Estou na vigilância. Porque a ordem de Jesus para nós hoje é esta. Ficar aí preparados. Ficar aí preparados, irmãos. Nós não sabemos a que hora o ladrão virá. Nós não sabemos. Se soubéssemos... Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que o santuário soubesse que Jesus ia voltar amanhã. Todo mundo se prepararia hoje para esse encontro. Estou errado? Está fraque. Você acha que é a máscara na cara de vocês? Estou errado? Não. Nós nos prepararíamos. Com certeza. Quem precisava confessar, eu acho que eu nem ia embora hoje, porque você ia ficar aqui, me acatar ali, padre, por amor de Deus. Me confessa. Porque eu quero estar preparado. Ele vai vir amanhã. Mas como nós não sabemos, a ordem é ficar aí preparado todo dia. Hoje eu tenho que estar preparado. Amanhã eu tenho que estar preparado. Nós temos um movimento interno da comunidade que se chama Jornada. Eu fiz, a Cris fez, né? Online. Fizemos online esse ano. E quando teve a primeira pregação da manhã, o padre que pregou, o padre Wagner, dizia de organizar a casa. Na hora do meu deserto, eu fui para a capela, adorar Jesus, e rezar ali com tudo que foi pregado. O Senhor me levou lá para o meu quarto. E o Senhor me mostrou a bagunça que estava no meu quarto. Fiquei até com vergonha. Aí o Senhor me disse, como o teu quarto está bagunçado, a tua alma também está bagunçada. Aí o meu exame de consciência, meu deserto foi fazer o exame de consciência, escrevi tudo. Fiquei esperando um padre para me confessar. Olha, eu não dormi aquela noite enquanto o padre me atendeu em confissão. Por quê? Porque eu coloquei a minha alma em ordem e o meu quarto também está arrumadinho. Porque eu não sei que hora que o Senhor virá. E o Senhor que me disse, na hora que eu sentei na capela, como o teu quarto está desorganizado, a tua alma também está desorganizada, padre. Filho, se a tua alma está desorganizada, coloque ela em ordem. Mas também se a sua casa está desorganizada amanhã, não afaste não, arrumadona lá também. Porque ajuda, o externo ajuda a dizer do interno. Porque quem ama, não dorme. Amém? Vamos ficar de pé. Eu senti hoje, de dizer a você, cantando que Deus está aqui nesse momento. Que a presença dele é real. e queria convidar você mais uma vez, entregue sua vida, entregue seus problemas nas mãos dele, porque ele cuidará de você. Ainda se vier, uma noite traiçoeira. Se a cruz, ela pesada for, filho, filha, ele vai sempre estar contigo. Sempre. Sempre. acredita. Acredita. Enquanto ele não vem, nós nos preparamos, nessa feliz expectativa, de estar com ele. Porque há tantas realidades externas, que tentam nos desanimar, jogar para baixo, nos humilhar, nos tirar da meta, da rota, tantas realidades. Mas, não desduvide não. Diga, Padre, fala, Padre, por maior que seja o meu problema, Deus me quer sorrindo. Será se você consegue viver isso? Por maior que seja, Deus te quer sorrindo. Por que, Padre? Porque o teu coração está no problema. Mas ele virá um dia. Ele virá um dia. E esse problema que eu vivo hoje, ele vai desaparecer. Creia. Essa doença que eu convivo com ela hoje, ela vai desaparecer. Se não desaparecer, é que vai desaparecer lá. Porque lá eu terei um corpo glorioso, sem doença. Mas não percamos de vista a meta que é Ele. O lugar definitivo que é o céu. Canta isso para você. Deus está aqui nesse momento. Deus está aqui nesse momento. Sua presença. Sua presença é real em meu viver. Filho, entregue sua vida e seus problemas. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, vai. Fale com Deus. E Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Abra seus braços para ele e diga, Deus te trouxe aqui para aliviar teus sofrimentos. Deus te trouxe aqui Para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Em todos os teus tormentos. Ele é o autor da fé. Olha aí. Do princípio ao fim. De todos os teus tormentos. Solta sua voz e declara. Ainda se vier. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Convite. Se a cruz pesada for. Creia. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer. Mas Deus te quer sorrindo. Santuário do Pai. Declara. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Olha o apóstolo Paulo tinha tudo para desanimar. Ele viveu inúmeras experiências difíceis. Que ele poderia muito bem dizer. Eu não aguento mais. Eu não vou mais anunciar Jesus. Eu não quero mais esse Jesus na minha vida. Porque eu tento levá-lo e só levo pancada, pedrada. Porque ele viveu isso na vida dele. Desprezo. Tem que fugir. No sexto. Porque ou ele foge ou ele morre. Ele poderia desanimar. Mas quanto mais o apóstolo era perseguido. Mais ele levava salvação. Mais ele levava vida. Mais ele animava as comunidades cristãs. A permanecerem fiéis. A revelação. Ao ensino. A pregação. Filho. Filha. Eclesiástico diz. Não entregue tua alma a tristeza. Diga comigo. Eu renuncio a esse sentimento. Eu renuncio a esse sentimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio a palavra tristeza. Eu renuncio a palavra tristeza. E se ela tem gerado depressão. Se ela tem oprimido a minha alma. Se ela tem me jogado no mais profundo. Se ela tem me jogado no mais profundo. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu estou tomando consciência. Porque eu estou tomando consciência. Que independente da circunstância. Que independente da circunstância. Deus me quer sorrindo. Deus me quer sorrindo. A tristeza já matou a muitos. Declara. A tristeza já matou a muitos. E não ganha nada. Quem a ela se entrega. Por isso Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio. A esse sentimento. A esse sentimento. E se eu estava me entregando a ele. E se eu estava me entregando a ele. Eu rejeito agora publicamente. Eu rejeito agora publicamente. Tristeza. Tristeza. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diabo. Diabo. Satanás. Satanás. Pai da tristeza. Pai da tristeza. Eu te renuncio. Eu te renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Deus me quer sorrindo. Deus me quer sorrindo. Abra seus braços. Ainda se vier. Noites traiçoeira. Cante. Seja qual for o seu problema. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria. Creia. Depois da dor vem sempre a alegria. Deus é amor. Deus é amor. E não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui. Nessa data. Hoje. Nessa noite. Deus te trouxe aqui. Para aliviar, filho. Para aliviar. Todos os sofrimentos. É Ele o autor da fé? É Ele o autor da fé. É Ele o princípio e ao fim. De todos os momentos. Ah, vai estremer esse santuário. Canta com toda força. Vai. Ainda se vier. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Canta na primeira pessoa. Para terminar. E ainda se vier. Diga. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Cristo estará comigo. Cristo estará comigo. O mundo pode até. Fazer me chorar. Mas Deus me quer. Mas Deus me quer sorrindo. Pega o seu braço. Diga. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Comigo. Cristo estará comigo. O mundo pode até. Fazer me. Fazer me chorar. Mas Deus me quer. Sorrindo. Aplauda ele. Vai. Recebe Deus. Receba. Nós entendemos tudo. Tudo.